Na valente terra nordestina Ele está jurado de morte E o que vem fazer esse macaquinho aqui Ele já é um homem, capitão Esse macaquinho não dá nada não, Zé Baiano Capitão, na nossa família nunca deu homem covarde não, capitão Sempre deu mesmo, foi cabra macho Eu sei disso, Zé Baiano Mas ele é um menino Mas é um menino homem, capitão Então leve seu menino para o campo de luta Que eu vou levar o meu menino para lutar com ele Sim, senhor Vem comigo, cabra Sim, capitão Manda a volta seca para o campo de luta Que ele vai enfrentar o sobrinho de Zé Baiano Sim, senhor, capitão Tu sabe lutar, menino Oxe, tio Eu luto Eu luto tudo da livre Luto de polo De vara De tudo O que mudar eu luto Então tu entra lá E mete a pé naquele cabra Porque se tu apanhar dele Tu apanha de mim também depois Tá ouvindo? Sim, senhor Agora vai Vai Ele vai perder para mim, tio Eu a garanto Vai lá, homem Vai Vem, cabrinha Que eu vou te mostrar com quantos tosse faz uma casa de taipa Oxe E é só isso que você tem? Então vai lá Ai, levanta Levanta, levanta Vai vir te pegar Levanta Ai Agora se tu se prepara Que eu vou te quebrar no meio Toma Ai 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 Chega 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 Pra ele Que agora Ele é cangaceiro Do meu bando Quero ver como ele se saia com um rifle na mão Esse foi o primeiro dia do cangaceiro Zé Sereno no bando de Lampião Na verdade Zé Sereno não era sobrinho de Zé Baiano E sim primo Se chamava José Ribeiro Filho Nasceu em 22 de agosto de 1913 No município de Chorrochó No estado da Bahia Era filho de José Ribeiro e de Dona Lídia Maria da Trindade Dona Lídia também era irmã do cangaceiro Faustino O mão de onça Sendo este pai do terrível cangaceiro Zé Baiano O ferrador do bando de Lampião Zé Baiano andava com um ferro de ferrar animais Com as iniciais JB As iniciais do seu nome Para suas maldades alheias Onde ferrava mulheres e homens De preferência no rosto Zé Baiano era primo carnal do cangaceiro Zé Sereno Isto é Pai e mãe eram irmãos dos pais de Zé Sereno Zé Baiano e Zé Sereno também eram primos legítimos Do cangaceiro Mané Moreno Zé Sereno andou no bando de Lampião Com sua esposa Sila Até no dia do massacre na Grota de Angico Onde mataram Lampião, Maria Bonita E mais nove cangaceiros Zé Sereno e Sila saíram ilesos do massacre Isto é Não foram atingidos pelas balas O ex-cangaceiro Zé Sereno Só veio a falecer em 16 de fevereiro de 1981 No Hospital Municipal de São Paulo Sua mulher Sila faleceu no dia 15 de outubro de 2005 Também na capital paulista Música 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 Legenda Adriana Zanotto